Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente Assim há de ser a vinda do filho do homem E onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres Quer dizer, aqui esse relâmpago sobre a vinda do Senhor Já é a vinda pública Já é no final da grande tribulação Então os judeus presenciarão essa vinda Essa vinda pública é para os judeus e para os gentios Para as nações E versículo 29 comprove isso Logo em seguida a tribulação daqueles dias O sol escurecerá nesse momento do final da grande tribulação Na vinda do nosso Senhor Jesus acontecerá uma calamidade sobrenatural A segunda calamidade sobrenatural no início da grande tribulação Vai ter uma calamidade que eu posso falar depois Mas agora, quando chegar no final da grande tribulação O sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu são abalados Porque são quem hoje domina, os principados E os dominadores do ar Eles serão abalados Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem E todos os povos na terra se lamentarão E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu Com poder e muita glória E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta Os quais reunirão os seus escolhidos Os quatro ventos de uma à outra extremidade do céu É a reunião do povo judeu O povo de Israel Ele vai reunir esse povo judeu na terra santa Mas a respeito daquele dia e hora Ninguém sabe Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai Ora, para os judeus, para as nações Ele falou da vinda como um relâmpago E a vinda será aquela vinda pública Já no final da grande tribulação, no encerramento da era Mas para a igreja, ele fala de uma vinda secreta Essa vinda secreta É uma vinda antes da grande tribulação É um momento, antes É um momento de preparação do Filho Varão Para que seja arrebatado ao terceiro céu Ao trono de Deus Portanto, se você quer participar Desse arrebatamento da vinda secreta do Senhor Você não pode viver como os demais Aqui diz assim Pois assim como nos dias de Noé Também será a vinda do Filho do Homem Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio Comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento Até ao dia em que Noé entrou na arca Quer dizer, o homem vive hoje na rotina imposta por esse mundo E você sabe que esse mundo jaz no maligno E quem é o rei desse mundo, quem é o príncipe desse mundo É Satanás E Satanás é o adversário de Deus Satanás também é o diabo É o caluniador É o acusador Dos nossos irmãos Então, Satanás Ele Ele Preparou esse mundo Sistematizou e organizou esse mundo De tal maneira Que mantém O povo As nações que vivem nesse mundo Entorpecidos Quase que drogados Nós estamos quase que Pela rotina da nossa vida Nós temos que estudar Temos que trabalhar Temos que ganhar dinheiro Porque temos que ter segurança financeira Temos que melhorar de vida Prosperidade Quer dizer, toda essa rotina Toda essa rotina Temos que casar-nos Dar-se em casamento Toda essa rotina pode nos entorpecer Pode nos dar uma insensibilidade E nós estamos Ficando meio que entorpecidos Vivendo nesse mundo Correndo atrás do dinheiro Atrás dos negócios Atrás de casamento De ter filhos Criar filhos Criar netos Nós ficamos também um pouco Que Entorpecidos com isso Desapercebidos Deus teve tanta misericórdia De você e de mim É que mandou essa situação Inusitada toda Para nos acordar O Senhor está vindo Não fique desapercebido Portanto Vigiai Porque não sabeis em que dia Vem o Senhor Portanto, irmãos Eu estou falando tudo isso Porque o Senhor quer Que você entenda Você conheça Das coisas que virão O Apocalipse foi dado Como revelação Para mostrar para nós Os dias futuros E esses dias futuros São próximos de nós São próximos de nós Por isso Ficai também Vós Apercebidos Porque a hora Em que não cuidais O filho do homem Virá Quem é Quem é pois O servo Fiel e prudente A quem o Senhor Confiou seus conservos Para dar-lhes o sustento A seu tempo Bem-aventurado Aquele servo A quem seu Senhor Quando vier Achar fazendo assim Em verdade Vos digo Que lhe confiará Todos os seus bens Então Que é Viver vigilante Não é Esquecer dos outros Me isolar Dentro da minha casa Fazer só eu Oração Minha leitura bíblica Não A sua tarefa Para vigiar É cuidar dos outros Porque você É um pastor De ovelhas E quem Vai reinar Começa Pastoreando O rebanho De Deus O nosso Né O exemplo Nosso Né De um grande reino Passado Que representa A realeza De Cristo Foi o Davi Davi Foi até o filho Esquecido Por seu pai Gessé Quando Samuel Foi ungir Ele apenas Apresentou Sete filhos E Samuel Quem perguntou Você não tem mais filhos Ah tem um aí Que está ali Ele é um pastor De ovelhas Não é nada Pastor de ovelhas Irmãos Você mal sabe Mal sabia o pai De que Ao Pastorear As ovelhas Quer dizer Nós temos que ter Esse mesmo Espírito Que Cristo tem Deus Ele tem Esse espírito De pastorear Rebanhos Então quando ele Entrega Um rebanho Na nossa mão Ele confia Na nossa mão Nós temos que ser Responsáveis Em cuidar bem Dessas ovelhas Ainda que não tenhamos Capacidade de cuidar Quando vem um urso Davi não tinha capacidade De defender Perante um urso Perante um leão Ele não teria capacidade Mas ele confiava De que se o senhor Entregou aquele rebanho Aquelas ovelhas Nas mãos dele Para cuidar O senhor também Lhe daria Poder E força Para Reaver Guardar o rebanho Dos ataques Do urso E do leão Portanto Esse é o coração Que se agradou Deus Ali de Davi É o homem Segundo o meu coração Portanto Se você Que amanhã Reinar Com Cristo Você hoje Precisa ser Um pastor De ovelhas Você precisa Ser esse Que cuida Do seu conservo Você precisa Ser fiel Em pouco Que o senhor Confiou A você Que o senhor Obrigado.